E aí galerinha, começando mais um vídeo, olha o meu pescador do lado, dá um oi lá pra mãe. Dá um oi amor. Galerinha, é o seguinte, olha com quem eu tô aqui, cara, vocês já conhecem esse homem, não conhece? Sou o homem dele. Mineiro, filho. Ele é o rei dessa área aqui, ó. Ele pegou e falou pra mim, ó chefão, hoje tá batendo aqui uma sardinha, um chicharrinho e tal, tal. Vamos tentar pegar a sardinha aí, chefão? Vamos tentar, chefão, hoje vai no comando da câmera e eu vou no comando aqui do anzão. Eu ia falar no comando da vara, mas ia pegar mal, né chefão? Eu quero pescar com essa. Ô, você vai pescar com essa aqui, cara. Nós não trouxemos varinha pequena, mas ele vai brincar com essa aqui, tá chefão? Show, não é pesada não. Não, não, é fibra, fibra é leve em si. E eu vou também dar uma brincada com a minha e vou bater umas risquinhas artificial, porque aqui de vez em quando dá umas ubaranas, né mineiro? Exatamente. Dá ubarana aqui, ó. Caramba, as espadas estão chegando direto. Espada também, mais tarde aí, ó, o sol vai descer ali, a hora que ele encontrar na casa, é a hora que começam a bater as espadas. Então acompanha aí, eu e o chefinho hoje fazendo uma pesca magnífica aí no canal, espero que vocês gostem, já dá o dedo no like. E vamos que vamos! Você quer pescar, Carla? Eu quero. Então pega a tua traia, cara. Acompanha aí, tá magnífico, vamos que vamos! Chefão, como todo cuidado é pouco, o chefinho tá com colete. Vamos jogar ali dentro da água pra ver se boia, chefão. Vamos ver se ele pega já o primeiro. Vamos jogar na água, vamos ver o resultado, chefão. Deixa afundar a boia. Ae, a hora que a boia afundar, você puxa, cara. Olha lá pra cá, olha lá, cara. Puxa, cara. Eita! Por pouco. Se ele não tivesse atento com as interpéries, as laterais, chefão, essa pesca era dele, hein? Vai, vai, de novo. Fique esperto, cara. Fique esperto, cara. Fique esperto é o normal, hein? Vai, Fih, vai, Fih. Vai, Fih, vai, Fih. Vai, Fih, vai, Fih. Ai, ai, ai. Ae, meu filho. Ae, meu filho. E aí, meu filho. E eu não ajudei não, tá, chefão? Eu sei. É que é filho de pescador mesmo, é o monstro. Olha o tamanho. Olha aqui. Vem aqui, Fih, mostrar tua sardona, ó. A sardona. E a sardinha, rapaziada, ela não gosta de ser pega em nenhum momento. Ela fica o tempo todo assim se batendo. Grava, né? Eu vou dar na mão dele. Vem pra mim. Mas provavelmente que ele vai derrubar ela, tá? Ele não quer. Ele não quer, já escutou. O mineiro chama ela de manjuba cascuda. Eu chamo ela de sardinha melancia. Sabe por quê? Ah. Pode continuar filmando meu rocheira? Tem cheiro de melancia. Tem cheiro de melancia. Ué, mas ela come melancia? Sei lá. Por quê, mineiro? Tem cheiro de melancia, mineiro? São segredos do mar. Segredos do mar. Nada melhor do que um dos maiores pescadores. Legal. Será que tem gosto de melancia também? Vamos botar. Deve ser. Será que tem caroço, chefe? É, então. Vamos botar no baldo mineiro aqui, ó. E eu quero outro. Vamos pescar outro, filho? Olha lá, mostra pra mãe. Vamos pescar outro? Olha o meu pescador, chefe. Deixa o pai colocar lá pra ele. E eu tô na fundura, viu, rapaziada? Olha aí, ó. E é ele mesmo, chefe. Aqui não é o pai que pesca, não. É ele mesmo. Não sei se você vai encontrar na litoral pesca. Vai, filho. Vai. Puxa, filho. Puxa, filho. Eita, eita. Nossa senhora, olha o tamanho dessa sardinha, bê. Meu Deus, olha o tamanho dessa sardinha, bê. É a maior que eu já vi. Nossa, eu nunca vi uma sardinha desse tamanho. Não, olha isso. Meu Deus do céu, cara. Olha o tamanho disso aqui. Aí derrubou o mineiro agora. Mineiro do céu. Olha o tamanho dessa sarda, chefe. Muito grande. É, porque eu peguei grande. Meu Deus do céu, cara. Enorme, imensa. Ele engoliu, eu vou agora usar o meu zapreparo, chefe. Filho do céu, que peixe grande, filho. Eu peguei. Eu peguei. Peguei. Olha o tamanho dessa sardinha. Olha o tamanho da sardinha. Olha o tamanho da sardinha. Caraca, bicho. Chefe, filma isso aqui, cara. Eu não estou acreditando, não. É muito grande mesmo. Meu, isso aqui deve dar quase 200 gramas a sardinha dessa. Uma dessa aqui, enche a latinha daquela, enche, não, chefe? Eu quero pecar outro, quero pecar outro, quero pecar outro. Olha, chefe, olha a habilidade para tirar. Eu quero pecar outro, gente. Você quer outro, cara? Então a gente vai em outra gola, cara. Essa sardinha é para a gente comer mais tarde, chefe. Você não vai fazer com tomate de novo, não, né? Nós fez a aveia com tomate, ficou meio a vida, né, chefe? Ficou bom, mas vamos fazer diferente dessa aveia. Frita é bom também. Eu como até o espinho, eu como até o espinho dela, porque fica molinho, igual alabarinho. Chefe, eu jogo lá na frente porque ele não consegue jogar, tá? Mas quem está pescando, é ele, ó. Que bago. Deixa a vara mais embaixo, assim, ó. Aí, segura, cara. O César. Ó, a boia afundou, você puxa. Olha lá, chefe, ó. Ó, estou longe dele, chefe, ó. Deixa a boia afundar. Vou filmar ele. Aí, eu fui puxando, eu fui puxando. O dia quase. Joga lá. Tem muita sardinha aqui. Afundou, você puxa. Vai, neném. Vai, filho. Olha lá, filho, olha lá, filho. Puxa, 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 puxa. Nossa senhora, essa é a maior. Segura, segura. Olha o tamanho do sardinho. Olha o tamanho do sardinho. Meu Deus do céu, cara. Segura na linha e mostra pra mãe. Segura na linha. Nossa, querido. O sardinho era maior que ele, hein, chefe. Ele quase não conseguiu levantar a barra. Que lindeza, mãe. Não acredito, eu peguei um. Filho, você está muito pescador. Eu peguei outro. De novo. De novo. Ó, chefe. De novo. Três já. De novo. De novo, cara. Hoje o vídeo é só teu, cara. É. Hoje é você que vai comandar o anzol, cara. E a gente vai preparar. É. Chefe, joga lá na frente. Pra ele, ó. E aqui, ó. Até tomei um susto. E na mão dele, ó. E vai pra ele, ó. E vai tá aqui, ó. Só olhando. Olha lá. Fica assim. Chefe, isso não é uma sardinha. Isso aí pra mim é um xarel. Muito grande, cara. Muito grande. Pegou uma também, chefe? Até a mãe agora. Olha lá. Que, filho? Voltou. Olha, filho. Ajuda a mãe, cara. Trai perto de mim. Olha o tamanho dos... Olha o cheiro de melancia. Mamãe, quer pegar a mãe? Quer pegar? Não, a linha tem anzol, amor. Quer pegar esse? Vem ver o papai. Nenê. Só de soltar ela. Foi aqui. Vamos lavar a mão aqui agora, filho. Vem. O peixe tá ganhando. Olha. Olha o papai tá doido. E a mãe tá ali pescando, né mãe? Tenta pegar mais duas. Olha que pássaro lindo, cara. A chefe vai filmar ali. Doidinho pra pegar um peixe. Olha que animal perfeito, chefe. Boa. Preparado, chão? Agora. A sardolinha, chão. Achei que era o mato. Olha a picha, não para. Olha o quanto tempo ela vai ficar aqui se batendo. Olha a picha, não para. De mim, não. Olha isso. Doidinha vai pular. Ela não aceita, chefe. É, a minha soltou assim. Ela não aceita. Ela fala o quê? Olha, que fisgado, hein, chefe. Olha. No narizinho de cima. Aí. Mais uma só, chefe? Tá bom. Ah, eu acho que deu, né? Deu, né? Também fica muito, né, chefe? Agora eu vou filmar você batendo umas artificial aí. Vai que pega, né? É. Você não quer já ir preparando essas aí, chefe? Bom, eu vou limpando também. Vai limpando? Então fechou, então. Então a chefe vai limpar e nós já voltamos limpa já, né, chefe? Nós já voltamos limpa e nós vamos fazer aqui em cima, então, chefe. Ou melhor, nós vamos fazer dentro desse barco. Será? Não vamos fazer dentro desse barco? Pode ser. Hoje a gente vai fazer no gás, galerinha. No gás, beleza? Então acompanha aí que só está começando. E agora é a hora de matar os seis do coração, cara. Nós vamos limpar essa sardinha manjuba. O mineiro chama de manjuba. Olha o mineiro aqui, ó. Só que como o mineiro, ele é peixeiro, fala, mineiro? É, exatamente. Ele tem uma peixaria. Aqui, ó. Na beira do cais. Na beira do cais, a peixaria dele. Ele vai ensinar nós como limpar essa sardinha, entendeu? Tá aqui a minha faquinha. Nós vamos tirar aqui essa arma aqui. Cuidado com o dedo, porque as tuas facas não cortam igual essa aí, mineiro. Então nós não vamos precisar da cabeça dela. Hoje nós vamos cortar essa cabeça fora. Vai, ó. Escamar ela aqui, ó. Com essa faca aí não vai dar, né, mineiro? Fazer com as costas, dá? Dá, não. Ó. Só ir devagarzinho, chão. É. Essa escama, ela tá difícil pra sair por qual motivo? Porque o peixe tá muito fresco. Tá fresquinha. Quando o peixe gela, fica melhor pra tirar a escama. Se bota dentro d'água, água gelando, água gelando. É, solta mais rápido a escama, tá vendo? Ah, por isso que eu vejo nos vídeos o povo preparando e botando no gelo, chão. É. Eu já arrancaria primeiro a escama e depois a cabeça, pra ter onde pegar, entendeu? É, exatamente. Só bota essa barrigada fora, ó. E você tá pronta pra fritar. Só empanar e fritar. Aí pra você ficar mais gostosa ainda, você dá uns cortinhos aqui, ó. Dá uns tarinhos de lá. Olha lá, chefe. Aí você vai empanar e fritar, ó. Ó. Fondura quente, ó. Aí, ó. Deixa eu lavar e mostrar aqui. É. Lavar a mão, mineiro, ó. Só pra mostrar o Rolex. Exatamente. Tá, tá. Aí, chefe, ó. E agora? Empanar e tem spin, tá, chefe? Mas esses spin, pelo menos pra mim, mineiro, não faz diferença, não. Eu mastigo. Aí você explica isso no vídeo. O segredo de fritar peixe é igual fritar abacaca. É mais óleo, menos peixe. Mais óleo, menos peixe. Pra ficar crocante o peixe não vai nada. Lascou. Exatamente. Porque nós só trouxemos um pouquinho de óleo. Não, mas aí você é de acordo com o que você usou. Se você tem que fritar peixe, você bota só um peixinho. Só um peixinho. O segredo, em geral, galera, né? É mais óleo, menos peixe. Pra não ficar aquele peixe moleno. Entendeu, chefe? Mais óleo, menos peixe. Se você querer usar aquele tempero, misturar ele no fubá, o peixe fica mais crocante ainda. Melhor ainda. Fica mais a pistura se tem um peixinho amarelinho pra comer. Valeu, mineiro! Mineiro é o moço. Então agora a gente vai lavar aqui, chefe. Vai limpar os outros, a gente já volta preparando, ok? E aí, chefe, já limpou? Já, ó. Limpinho. Olha lá. E cheio de limpa. Agora a chefe vai fazer uns cortinhos, ó lá. Limpinho, 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 prateadinho. E o chefe tá ali, ó. Só observando pra ver se eu tô fazendo o peixe. Só observando. Isso aqui é só pra pegar o tempero. Faz mais certinho, chefe. Aí, mais pertinho. Faquinha afiada, hein? Quase nada, né? É, ficou talentoso, hein, chefe. É, depois de só temperar. Chefa já tá no talento ali. Diz a chefa que hoje é pra deixar por conta dela, hein? Aí sim, hein, chefa. É só fritar, grelhar. Olha lá o nosso forninho ali, rapaziada. Ó, que coisa linda. Olha que cena maravilhosa. Cada dia nós tá com a panelinha diferente. Cada dia, ó, a panela diferente. Nós ainda não encontrou a principal, né? Como esse sal não salga, vou tentar passar bastante até. É. Isso aí você pode botar um quilo que não salga. Chefa, nós tá padrãozinho, né? Fazendo o que a gente sempre faz. Mas a gente tá querendo elaborar um pra gente fazer na brasa, no chão, né, chefe? Fazer também. Fazer no espetinho, né, de bambu, né? Próxima pesca agora vai ser desse estilo aí, rapaziada. A gente vai procurar um rio, entendeu? Na brasinha mesmo, no calor da brasa. No estilo sobrevivência. Não é que é padrão. É que quando a gente sai pra fazer vídeo, a gente faz o que dá na hora. Foi o peixe que nós pegou, né? Pois é, nós empanar. Já não vai dar pra empanar, né? Exatamente. Então não vai dar pra fazer o que é. Não dá pra empanar porque a gente não trouxe tanto óleo. Mostra o tanto de óleo que a gente tem. Isso aqui é só pra grelhar, ó. Aí, ó. Faz tempo que a gente não faz assim. É verdade. É. Na beira do barco, assim? Não, não é padrãozinho, não. Tamo num barco, ó. Vou mostrar de longe pra vocês verem. Olha lá. No bico do barco. Olha o tanto de barco que tem aí, ó. Olha aí. Só barco, rapaziada. Aqui é só barco. Nossa, as coisas estão aqui em cima. O que você tá fazendo aí, Carla? Eu tô consertando o barco. Você tá consertando o barco, Carla? O que é isso aí, Chef? Aqui é uma pimenta. Pimenta, cara. Olha como que ela deixa coloridaço, fecha. Idale e sal rosa. Idale e sal rosa. Eu acho que vai ficar bom isso aqui, hein? A panelinha já tá queimando, Chef. Melhor meter o óleo lá nela. Não, é só pra grelhar. Deixa ela esquentar. Deixa aquecer, né, Chef? Deixa aquecer. Tô sentindo o cheiro do ferro. Sabe quando o ferro esquenta? Aham. Então, tô sentindo o cheiro do ferro. Olha lá. Olha o foguinho lá embaixo. Olha lá como que tá. Vermelho aí é o fogo, ó. Olha o tamanhão do peixe que o nenê pegou. Lembrando que a maior sardinha do dia foi dele, hein? Foi. Meu Deus do céu, imenso. Você conseguiu filmar aquela sardinha que ele pegou? Meu, olha o tamanho, cara. Está sem cabeça. Com cabeça, vai aguentar mais de um palmo. Dá um palmo. Dá um palmo, né? Dá um palmo. Dá pra pegar mais. Olha o tamanho dela perto das outras. Bitela, né? Show. Dá pra pegar mais, tá? É que a gente não quer desperdiçar, né? Não quer desperdiçar. O nosso negócio é comer o que a gente tem vontade. Não pegar mais do que precisa, né? Exatamente. Botou o óleo ali, ó. Eita. 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 Nossa senhora. Aí, olha. Falei que você que era suficiente, ó. Olha, olha. Top, 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 chefe. Nossa, que o cheiro tá bom demais da conta, gente. Ei, chefa. Hoje você tá que tá nos tempero, hein? Amai, eu não achei a tampinha do óleo. Ele achou a tampinha do óleo, ó. Tava perdido. Acabei usando todo o óleo porque eu achei que a tampinha tava perdida. Na verdade, hoje a gente ia fazendo espetinho, né, chefa? Mas aí tava ventando muito, a gente não quis descer pro rio, cara. É. Olha, rapaziada. O cheiro tá ótimo, cara. Agora é hora. É hora, chefa. Desliga o fogo. Desliga. Desativa o gás, chefa. Desativa o gás. E agora é hora, filho. De alegria. Cuidado pra não cair óleo aí dentro, chefe. Não cai. Olha a água de fundo, que coisa linda. Tá pronto, chefe? Aí ficou bom, hein? Só vou esperar esfriar um pouquinho pra provar, né? É, chefe, faz a primeira, tu. Mas por que tá temperado? Tá temperado? Aham, eu não gosto de tempero. Você não gosta de tempero? Não, eu não quero. Você é nosso filho mesmo, você tem certeza? Sabe por quê que ele tá falando isso? Ele tá gripadinho, tomando remédio. Ah, é, chefe. Aí ele não sente gosto, né? Não sente gosto. Olha lá, chefe, nem mostrou arrancando o pedaço. Aqui, dá vontade. É bom pegar inteirinho assim, ó. Então vai, chefe. Tem as postinhas que não tem tanto espinho, né, chefe? Tô vendo que você não tá nem mastigando nada. Se você ver o tempero que ficou. Ficou bom? Nossa. Então sempre é colocar um pouquinho mais de sal, né? Hum, hum. Você viu que eu temperei bem, né? É. Olha isso aqui. Nossa, ficou bom demais, cara. Olha isso. Então agora bota pro chefinho experimentar um pedacinho, chefe. Vamos provar, cara? Eu acho que isso. Isso aí, ele pegou a maior sardinha. Chefa, não é porque é nosso filho não, mas é a maior sardinha que eu já vi, cara. Tá com tosse. Ficou bom, cara? Hum, hum. Eu também gostei. Ele tá gripado, galerinha. Chefe, olha aqui. O espinho da sardinha é aqui, ó. Mas aqui não tem, ó. Entendeu? É bem pequenininho. Ó. Já colocou na boca? Eu quero. Você não pegou? Eu quero. Eu vou dar, né? Aqui, ó. O pai vai dar pra ele, mãe, ó. Começo ele falou que ele não queria, chefe. Ai, mãe, acho que eu não vou querer, não. Aí experimentou? Ó. Filma aqui, chefe, ó. Carne branquinha, ó. Hum? Ó. Hum. Bem pertinho pra dar água na boca deles, ó. Ó, tá vendo? Crocante, ó, o barulhinho. Hum. Crocante, ele tá crocante, tá ruim. Ó, escuta o barulho. É a CMR. Como fala? Porque o negócio é a CMR mesmo, chega perto. Ó o barulho, chega perto. Já tá mais perto, mãe. Já tá? Ó. Ó, o espinho, pra você ter ideia. Tá vendo os espinhos, ó? Vamos ver, peraí. Aí. Ó os espinhos. Tá vendo? Ó. É crocante. Só que parece casquinha, né? Hum. Tipo assim. Olha, a melhor chaginha que eu já comi, hein? Quer mais isso aí? Não. Ele já tá. Também mamou até não querer mais, né? Tá, chefe, agora vem matar esse resto aqui, chefe. Coloca aqui no ar. Gordinha vai comer mais, até porque tá por três ali, né, chefe? Tô louco, mas eu achei que você nem ia gravar. Ô, chefe. Eu ia comer escondido aqui. Deixa uma pra mim e o resto você come, chefe. Não. Nossa, ficou muito bom, hein, fio. Ó. Parabéns, hein? Parabéns. Nossa, realmente... Mas sabe por quê? Hã? Porque eu já tava preparada já com sal, ele não salga tanto. Aí eu aproveitei pra... Dei um pouquinho mais de sal, né? Aqui, pega essa parte aí, pra mostrar aqui. Ó, o espinho. É só lá embaixo, galerinha. Olha lá. É. É só lá embaixo o espinho, cara. Olha. Muito bom. Muito bom, hein? É hora de dar tchau. Dá pra parar de enguixar. O quê? O teu óculos caiu dentro d'água? Meu óculos. Meu Deus do céu. Meu Deus, perdi o óculos. Nossa senhora. Você tava gravando? Tava. 500 conto pagou no óculos e perdeu o óculos. Não acredito. Olha lá. E o pior de tudo, quando a maré abaixar... Não, ele já não tá mais aí, não. Mesmo que abaixar, ele vai vir todo ferrujado, né? Porque essa água é da água. É, água de sal. Perdeu um óculos. Meu Deus, já foi mal prejuízo de meio barão. Ela veio toda empolgada testar o óculos no segundo dia de uso e já derrubou o óculos. Ai, que raiva. Foi você que pediu pra me tirar do rosto. Eu falei pra você tirar, não falei pra você tirar? Falou. Eu falei pra ela, tira o óculos. Eu falei, não, eu vou deixar o óculos aqui, porque meus cabelos dão muito arrepiado, né? Aí eu fiz assim, e aí caiu. Gente, não tem como não, filho. Não vai arriscar, não. Porra, mergulha lá, amor. Por que que não dá pra pegar ele? Porque é um tiro no escuro, chefe, ó. Essa vara, ela tem mais de três metros. Essa vara. Mais de três metros. Olha lá. E essa água tá muito escura. Tá conseguindo pegar ela? Olha aqui na minha mão. Ó. Foi tudo. Ó. Ó. Chegou no fundo agora. Sobrou um palmo de vara. Olha o tamanho, perto de mim. Não dá nada. Olha lá. Dá dois de mim. Dá quase dois de mim, não tem como. Tá me entendendo? Só tipo, amanhã, amanhã geralmente é de manhãzinha, né? Não, também não. Sabe por que eu vou te explicar? A maré tá correndo. Esse óculos não caiu aqui, esse óculos já tá lá pra baixo dos barcos. Ele leva, porque o óculos tem a lente. A água pega na lente, enfim, é como se fosse um paraquedas, puxando pelo ar, entendeu? Eu achei que ele caia no fundo e ficava. Não, não. Não, ele já tá longe. Infelizmente é isso aí. Mas tá bom. Papai, pega? Não, Carla. Eu não vou. Eu mergulho muito, rapaziada. Eu mergulho muito bem. Eu vou lá. Eu subo algumas vezes. Depois eu consigo ficar até dois minutos no fundo. Mas eu não vou arriscar, sabe? Entendeu? Eu não vou arriscar por causa de um óculos. E a mamãe não vai ficar pra sempre? Não, não é culpa outro, Carla. No próximo vídeo vai filmar e eu comprei outro. Então vem finalizar, Chef. Nessa alegria, galerinha, espero que vocês tenham gostado, cara. Dá um dedo no like aí pra ajudar a gente a cobrir esses prejuízos. Quando você dá um dedo no like, se inscreve no canal. Você nos ajuda a continuar com essa arte maravilhosa que é a pesca, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem. O seu chefe foi? É. Sempre, moleque. Sempre, moleque. Valeu. 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 Valeu.